Música Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Franca Estou saindo aqui agora da casa De um colega meu Vim fazer um trabalho zica aí, cara E era um baita de um trampo Tive que Ficar o dia inteiro aí Trampando nesse trabalho Então, de qualquer jeito, isso não é um assunto, né? Eu vim aqui passar mais um status De mais uma peça Que na verdade não é uma peça, sim Um conjunto de peças que eu adquiri Pro Fúria da Noite Pro meu Pugzinho 206 Que eu já estava namorando E eu adquiri aí via Mercado Livre Que nem eu tinha dito lá no outro vídeo Que eu estava vendendo umas coisas E vendendo essas coisas Eu consigo adquirir aí uma graninha E dessa graninha eu comprei O kit da junta do motor Na parte de cima e na parte de baixo Então, se eu não me engano São 16 itens Um negócio assim Bastante borrachinha e vedação Que é pra efetuar, né? A troca das juntas Pra que eu acabe aí com a... O vazamento de óleo Que tá acontecendo aí no meu carro Eu não consigo manter o motor limpo Porque justamente fica vazando óleo E isso faz com que o motor perca a potência Pode comprometer outras partes ali de dentro Próximo ao motor, né? Então é uma série de dores de cabeça Que você acaba tendo Só porque você tá com a junta do motor ferrado Vou ver se eu consigo mostrar em vídeo Quais foram as juntas que vieram no kit Foi um kit relativamente barato de junta Eu acho Eu achei, pelo menos, né? Porque todas as peças desse carro Acabam sendo bem salgados os preços, né? Então fica difícil conciliar Com um preço Com boa qualidade de peça Pro Peugeot 206 Vou tentar fazer o gancho no vídeo agora Muito bem, ó Vim aqui mostrar como que tá a situação, ó Tudo de óleo Aqui, ó Olha, 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 olha Tudo vazando, cara E fica uma sujeira Nem vou pegar muito Cara, sensacional Quanto sujo de óleo essa galera E tudo isso aqui Vai ter que ser limpo Então está aqui o unboxing Eu nem abri direito Acho que tá tudo Peraí 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 Tem um barco exagero, né? Abre aqui 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 Abre aqui Você pode ver, né? O mercado ali Meninão bonitinho Deixa eu ver Foi só isso aqui mesmo? Acho que é só, né? Você consegue ver aqui, né? Kit superior com retentor Cabeçó de chapa Strain Peugeot Motor Teu 5JP4 Então sempre fique atento aí A motorização E as válvulas, né? Ah, tá sendo flaco, cara? Aê, poxa É porque cada carro pode ter Um kit diferente Então acho que esse aqui Vai ser o correto mesmo, né? Porque é exatamente o que é o meu carro Aê, ó Union Juntas Sob medida para o seu carro Engraçado que eu acho que eu comprei de São Paulo e Isso aqui é São Paulo? Ah, não Achei que era um telefone A CNPJ Aí começou burro É, ó 011 aqui é o fone dos caras Então esse é o kit de junta Que logo logo eu vou acabar Trocando no meu carro, né? Para que eu consiga Acabar Pofo, que safado Com aquele vazamento de óleo Que eu mostrei agora em vídeo Bom, então acredito que essas foram as pecinhas, né? Que eu consegui adquirir As juntinhas do motor, né? São bastante É, itens, né? São vários itens que eu vou trocar em diversas partes ali do motor Para que fique com uma vedação muito melhor E pare de vazar o óleo Isso vai fazer com que Eu troque o óleo com menos frequência É, o óleo pare de vazar e fique sujando tudo ali É, próximo ao motor É o motor, lógico, né? E talvez eu ganhe até um pouquinho mais de potência Porque tem vezes que eu senti que o carro deu uma falhada E eu não tenho certeza se é o pico injetor ou se é a vela Tal, pode ser isso, né? Mas são causas prováveis aí Em relação às juntas do motor Eu virei aqui, cara Eu acho que não era pra ter vindo aqui Mas é isso aí Eu espero que você tenha gostado do vídeo E espero que você abra o olho também Enquanto as juntas do motor do seu carro Seja da parte de cima, da parte de baixo, da tampa Ih, olha o cara vacilou ainda Certo, tinha, tava dormindo Espero que abra os seus olhos Quanto as juntas do motor Para que, né? Você evite toda essa sujeirama E uma série de problemas que você pode ter Se você manter essa junta toda ferrada Eu até vou mostrar em vídeo Eu acho que eu já mostrei, na verdade E é isso aí Eu gostaria de agradecer muito você Por ter dado o play E ter assistido o conteúdo Espero que você tenha gostado Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que eu posto um vídeo bacana toda semana Ou pelo menos eu tento fazer com que seja bacana Participando na hora que você puder Deixando seu like Deixando seu comentário E compartilhando com seus amiguinhos E continue seguindo aí o canal Francamente O Francamente vai no Nessa Valeu, um abraço E tchau, moleque Tchau, tchau E 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 tchau, tchau